Nós aqui no peitinho da serra, né amor? Na brisa da serra, o pitudo aberto Então a gente vai ver se conseguem pegar uma temperatura mais agradável aqui na serra Estamos indo agora para Paurubici A gente está em Paurubici Temos uma paradinha aqui Vamos lá numa cachoeira Estamos atrás de cachoeira, atrás de fresca Atrás de se refrescar, né Rico? Tem calor de matar e nós aqui na serra catarinense Estamos chegando em Paurubici agora Tchau, tchau! 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 como diz a minha neta, né, porque aí já tá bem friozinho, tá bem gostoso. Agora nós vamos no, vou fazer agora um cafezinho, a gente vai dar uma voltinha por Urubici aqui, vamos lá no caminho do invernador, vamos dar um rolezinho por aqui. E claro, vou levar vocês com a gente, né? Misa tá comendo, o pai tá vendo uma televisãozinha, vou fazer o nosso café. Temperatura agradável, amor? Muito agradável. Muito agradável? Boa, né? Eu fui ali ver, tá 19? 19 graus. É, a noite rolou aí uns 14, 15. Delícia, né, amor? Agora vamos fazer um cafezinho, o Rico já foi lá, já comprou esse queijo serrano aqui, pagou quase 30 reais, mas enfim, ele gosta do queijo serrano. A Misa, já come só o frango, né? Então vamos fazer um cafezinho aqui pra nós bater um rolê aí por Urubici, né amor? Vamos aonde? Fala aí o roteiro, vamos no caminho do, lá no caminho do invernador, né? Dar uma olhadinha, vamos dar um rolê por aí, né? Vamos jogar aí, né? Então galera, não dá nem pra acreditar que no mês de fevereiro a gente conseguiu pegar uma temperatura melhorzinha, né? Estamos aqui em 20 agora e agora eu vou fazer um cafezinho, agora merece um cafezinho na italiana, porque tá uma temperatura bem gostosa, né? Porque ultimamente não dava mais nem pra tomar um café de manhã. Só coloco um, porque a gente não gosta muito forte, gosto mais fraquinho. Vamos preparar o nosso café. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Be free with me Be free Be free with me Be free Be free Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliche We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can miss out I'm on the run Qual é o destino, amor? Vamos ali no caminho do invernador. Vamos dar uma olhadinha como é que está por ali. Está vazio, olha só. Não é nem um domingo, é fora da temporada, amor? É, fora da temporada. Domingo, final de semana é quando é a temporada que tem gente. Vamos lá, vamos lá.